O sucesso toca aqui Que mulher maravilhosa Ela é linda demais Vem gentil, meu princesa Sua beleza satisfaz É zainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro, vou também Vou me apresentar a ela Chamá-la de meu bem Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu canto nas vaquejadas Porque ela está também Foi o dom que Deus me deu Canta pra você, meu bem Ela monta no cavalo E me convida também É zainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro, vou também Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Quando a gente se encontra Você de cabeça se entrega sem querer Sempre não fala nada Mas sei que quer conversa Se quer saber, então vou te dizer Ele tá beijando a boca que não é sua Tá abraçando o corpo que nunca foi seu Tá te iludindo só pra te ter toda nua Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Seu olhar não nega quando a gente se encontra Você de cabeça se entrega sem querer Sempre não fala nada, mas sei que quer conversa Se quer saber, então vou te dizer Ele tá beijando a boca que não é sua Tá abraçando o corpo que nunca foi seu Tá te iludindo só pra te ter toda nua Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu O som dos paredões Eu prometi não mais procurar Mas hoje não é meu de gado e sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga, a saudade da gente, amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Me prometi não mais procurar Mas hoje não é meu de gado e sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga, a saudade da gente, amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer? Fica amor, por favor, não deixe avô Fica junto, que contigo eu me amarro O seu cheiro tem sabor que me atrasa Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não deixe avô Fica junto, que contigo eu me amarro Pois seu cheiro tem sabor que me atrasa Só não é bom quando você diz que vai embora Ó, vem, vai lá, vem dançar e solte o corpo Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te cheio de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Ó, vem, vai lá, vem dançar e solte o corpo Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te cheio de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Só não é bom quando você diz que vai embora Ó, vem, vai lá, vem dançar e solte o corpo Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te cheio de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Música 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 Sucesso Toto 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 aqui A vaquejada começou, o faredão tá tocando As mina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o papo da boca E o vaqueiro, capa louca, vai escolher quem vai pegar O couro é grande, não importa, a gente chama na canhota O churrabo não importa, adivinha quem ganhou Ou no avião, me escuta essa logo des passado Mota aqui no meu cavalo e vão valer fazer amor Muita logo, vai, conta logo, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Muita logo, vai, conta logo, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Muita logo, vai, conta logo, vai Muita logo, vai, monta logo, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai A vaquejada começou, o paredão tá tocando As minas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo da boca E o vaqueiro capa louca, não escolher quem vai pegar O ouro é grande, não importa, a gente chama na canhoca Puxa o rabo, não importa, adivinha quem ganhou Vou novinha, me escuta, sai logo desse empressado Monta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Música A solidão tá me custando caro Que os baralhos que eu tomo não dou conta de pagar No escuro do meu quarto, tá me deixando claro Que dormir sem você aqui não dá Vou pros meus rolê pra te esquecer e volto Cada dia pensando mais e mais Mas se me não sai É um bopo afento tu pra trás Baby, volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Baby, volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Música A solidão tá me custando caro Que os baralhos que eu tomo não dou conta de pagar No escuro do meu quarto, tá me deixando claro Que dormir sem você aqui não dá Vou pros meus rolê pra te esquecer e volto Cada dia pensando mais e mais Mas se me não sai É um bopo afento tu pra trás Baby, volta pro seu nego Ou então eu bebo Baby, volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Baby, volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo, vem de volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Eu já saí escondido, já farria no segredo Agora ela terminou, vou trabalhar sem medo Se eu já tinha contatinho, multiplica por doce Tô pegando duas por dia, deixando as outras pra depois Eu já saí escondido, já farria no segredo Agora ela terminou, vou trabalhar sem medo Se eu já tinha contatinho, multiplica por doce Tô pegando duas por dia, deixando as outras pra depois Agora a pessoa tá livre, ninguém me atrapalha Se você achava que era louco, você não viu nada Se namorando eu não prestava, imagina eu solteiro Agora eu pego mesmo, agora eu pego mesmo Se namorando eu não prestava, imagina eu solteiro Agora eu pego mesmo, agora eu pego mesmo Se namorando eu não prestava, imagina eu solteiro Agora eu pego mesmo, agora eu pego mesmo Se namorando eu não prestava, imagina eu solteiro Agora eu pego mesmo, agora eu pego mesmo Eu já saí escondido, já farria no segredo Agora ela terminou, vou trabalhar sem medo Se eu já tinha contatinho, multiplica por doce Tô pegando duas por dia, deixando as outras Eu já saí escondido, já farria no segredo Agora ela terminou, vou trabalhar sem medo Se eu já tinha contatinho, multiplica por doce Tô pegando duas por dia, deixando as outras pra depois Agora a pessoa tá livre, ninguém me atrapalha Se você achava que era louco, você não viu nada Se namorando eu não prestava, imagina eu solteiro Agora eu pego mesmo Se namorando eu não prestava, imagina eu solteiro Agora eu pego mesmo Se namorando eu não prestava, imagina eu solteiro Agora eu pego mesmo Se namorando eu não prestava, imagina eu solteiro Agora eu pego mesmo Agora eu pego mesmo Se namorando eu não prestava, imagina eu solteiro Se namorando eu não prestava, imagina eu solteiro Vou sair da cidade, vou morar no mato Tocar o tchutchu pelo cheiro do gado Minha casa na praia, vou botar a venda Meu escritório agora vai ser na fazenda Usar chapéu, botina, perneira, gibão Tocar o neveão, vou no violão Nessa forró colado, bebendo cachaça Acorda agarrado com a vaqueira massa Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro Salário, bom cavalo, entrar na vida de vaqueira Essa é a minha vida agora, e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada disputar Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro Salário, bom cavalo, entrar na vida de vaqueira Essa é a minha vida agora, e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, eu vou botar e vou no chão Vou sair da cidade, vou morar no mato Tocar o tchutchu pelo cheiro do gado Minha casa na praia, vou botar a venda Meu escritório agora vai ser na fazenda Usar chapéu, botina, perneira, gibão Tocar o neveão, vou no violão Nessa forró colado, bebendo cachaça Acorda agarrado com a vaqueira massa Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro Salário, bom cavalo, entrar na vida de vaqueira Essa é a minha vida agora, e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, eu vou botar e vou no chão Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro Salário, bom cavalo, entrar na vida de vaqueira Essa é a minha vida agora, e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, disputar com o salvadão Eu vou pra quejada, disputar com o salvadão Eu vou pra quejada, disputar com o salvadão Eu vou pra quejada, disputar com o salvadão Música Eu tava na balada com meu parceiro Vudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Vudu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Vudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Vudu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Olha mamãe que é mamãe É mamãe foi no espreito Imagina lá na via boazinha desse jeito Mamãe que é mamãe É mamãe foi no espreito Imagina lá na via boazinha desse jeito Pisque peitão, pisque pernão Pisque bundão, pisque mulherão Pisque peitão, pisque pernão Pisque bundão Ai meu Deus que mulherão Música Eu tava na balada com meu parceiro Vudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Vudu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Vudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Vudu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Mamãe que é mamãe É mamãe foi no espreito Imagina lá na via boazinha desse jeito Mamãe que é mamãe É mamãe foi no espreito Imagina lá na via boazinha desse jeito Pisque peitão, pisque pernão Pisque bundão, pisque mulherão Pisque peitão, pisque pernão Pisque bundão, ai meu Deus que mulherão O sucesso Toca aqui Galante a dor e bom de papo eu fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário, tiro uma Hilux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas a verdade é que eu não passo de peão Só tenho um carro velho e um coração E dos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa me tinha uma prova de amor Oh, piripiri, piripiriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piripiri, piripiriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Galante a dor e bom de papo eu fui chegando nela Não demoro muito e a gente ficou Falei que era empresa, eu tinha uma Hilux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas a verdade é que eu não passo de peão Só tenho um carro velho e um coração E dos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Oh, piripiri, piripiriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piripiri, piripiri, piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piripiri, 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 piripiri Piripiri, 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 piripiri Não consigo entender Por que você mudou assim Eu gostava de você e você de mim Hoje já não é mais A mesma Catinha linda que eu sempre quis Você mudou e eu não aceito Já estou cansada de te explicar Oh, do meu jeito Oh, do meu jeito não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito Oh, do meu jeito não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito não Não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você e você de mim Hoje já não é mais A mesma Catinha linda que eu sempre quis Você mudou e eu não aceito Já estou cansada de te explicar Oh, do meu jeito Oh, do meu jeito não Oh, do meu jeito não Oh, do meu jeito Oh, do meu jeito não Oh, do meu jeito Oh, do meu jeito não Oh, do meu jeito não Oh, do meu jeito não Tudo parecia mas não era sonho Tudo era real Quando tá com seus lábios Quando tá com seus lábios Gira o mundo Mas parece tudo é sobrenatural Você existe e eu vou me entregar Numa noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar E o meu coração E o meu coração vai ser só teu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Oh, minha linda vela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Oh, minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Oh, minha linda vela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Oh, minha linda Cinderela Tudo parecia, mas não era sonho, tudo era real Quando toco os seus lábios e o mundo, mas parece tudo é sobrenatural Você existe, eu vou me entregar, numa noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar, e o meu coração vai ser só teu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda vela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda vela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda Cinderela Pensa em mim, meu amor Sem você, a vida não tem valor Só você me faz feliz Eu te amei, mas você nem ligou, nem olhou pra mim Não seja tão ruim assim Eu te amo, eu te amo Você sabe, eu vou Vivo amor Tão sincero Quer ninguém Quer ninguém Jamais pensou Vem dar-te Por favor Não me deixe Não me deixe Música Eu te amo, eu te amo Você sabe o amor Vivo amor Tão sincero Que a ninguém Que a ninguém Jamais estou Em dar-te Por favor Não me deixe Não me deixe Música Eu te amo, eu te amo 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 Eu te amo, eu te amo